Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Aguiar e no assunto de hoje nós vamos falar sobre o iPhone 14. Você deve trocar o seu 13, seu 12 pelo 14. A Apple acabou de lançar e a gente nem sabe se vai poder vender no Brasil. Operador, chama a vinheta que a gente vai voltar aqui com a análise desse produto aí novo da Apple aí. Galera, saiu o iPhone 14, finalmente. Eles lançaram quatro modelos. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Na verdade, o iPhone 14 não tem nada de novo. Isso. Nada, nada de novo. Você tem o 13. Mantenha-se com o 13. Você tem o 12. Mantenha-se com o 12. Você tem o 11. Mantenha-se com o 8. Tem gente que vai falar assim, não, mas o 14 ficou mais rápido. O 14... Gente, não vai fazer diferença no seu dia a dia. Ah, mas a câmera é um pouquinho melhor. Agora, no breu total, a minha foto que era uma bosta vai ficar uma menos bosta. É só isso mesmo. Vamos pro 14 Pro Max e o 14 Pro, que é a mesma coisa, somando o tamanho. Vamos falar desses dois aí. Que é, por enquanto, aonde tá o pulo do gato aí. Que se eu tivesse grana, que custa lá nos Estados Unidos, mil dólares. A partir de mil dólares o Pro. Isso, se você converter, dá seis mil reais, cinco mil e quinhentos reais. Aqui no Brasil vai ser um telefone de onze mil reais, doze mil reais. Você botar doze mil contas no telefone, não é mole não. Tudo bem que a ocorrência hoje em dia tá cara igual, né? Mas eu, como sou usuário aqui da maçã, tenho aqui, ó, uma aqui, ó. O meu é um onze. Eu tinha um oito. Aí troquei por um onze. Que eu gosto de ser um profissional. Infelizmente é cara igual capeta, né? Mas vamos falar dos lançamentos aí da Apple primeiro. Depois a gente volta no iPhone Pro. Calma. Eles lançaram o reloginho. Apple Watch. Lançaram o Apple Watch SE, Apple Watch normal, Apple Watch Pro, Contente, Brubrovsk lá. O Apple Watch grandão, que é pra fazer esporte. Mas eu pensei que todo Apple Watch era pra fazer esporte. Talvez o único Apple Watch que presta, mas custa um olho da cara, é esse novo aí pra fazer esporte. Eles mostram um vídeo lá, com a galera mergulhando na água lá. E o Apple Watch tem uns esqueminha pra mergulho. Eu acho que deve ter relógios mais especializados nesse tipo de coisa. E quem mergulha não vai comprar um Apple Watch. Então não vale a pena você comprar um Apple Watch. Não sei se você tem um, se você gosta do aparelho e tal. Mantenha o que você tem, porque mudou nada. Depois eles lançaram o AirPod, né? Que é o fonezinho de ouvido. Esse aí não mudou nada, nada mesmo. Eles falaram que agora que eles têm novas borrachinhas. Uau! E é caro, igual capeta também. Você não vai comprar, não vai trocar o seu. A não ser que você seja um entusiasta. Tenha dinheiro, sobrando, né? Ou tenha um muito velho, nunca teve, quer ter um. Então eles lançaram esses dois produtos aí. Que quem já tem o anterior, não vale a pena trocar. Mas vamos lá. Vamos falar do iPhone 14. Pra vocês terem uma ideia, o processador do iPhone 14 é igual, igual o do 13 Pro. Eles nem colocaram o processador novo no iPhone 14. Eles colocaram o novo só no 14 Pro. Design dele, igual. Ah, eles fizeram uma brincadeira no Note lá. O Note agora estica assim. O Note tem o tamanho dele, né? Mas aí a telinha fica preta ali do lado assim, das bobeirinhas. Tudo bobeirinha de software. Daria pra eles fazerem no 11 isso aí. Só que a Apple tem disso, né? Outra coisa que a Apple lançou foi um negócio que... Eu tenho que rir da Apple, né? Quando você bater o carro, o Apple Watch ou o iPhone. O iPhone novo também. Você bater o carro, fica desacordado e liga o permidinho. Isso é legal. Isso é legal. Mas só vai funcionar nos Estados Unidos. Então, ó. Tem outro serviço também que é muito legal. É pago, mas se você comprar o iPhone 14, você ganha dois anos grátis. Que é tipo assim, é uma chamada via satélite. Se você estiver perdido no meio do deserto, perdido no meio da floresta canadense, Você pode acionar e ele via satélite vai conseguir mandar mensagem, mesmo não tendo 5G, 3G, 4G no local. Ele vai conseguir ver a satélite e mandar mensagem de emergência pra te resgatar lá da merda que você fez. Mas, novamente, você vai funcionar nos Estados Unidos e Canadá. Então, ó. Ninguém vai te achar no meio da Amazônia. Nem se você estiver perdido aqui no pico da bandeira aqui perto de casa, esquece. Não vai se funcionar. A única coisa que eu falo pra pessoa assim, cara, se você faz muito vídeo e usa o telefone pra fazer vídeo, E você ganha dinheiro com isso, é a estabilização do iPhone que eles mostraram lá na apresentação. Se aquilo for daquele jeito mesmo, é igual a GoPro. Então tá muito top a estabilização desse novo iPhone aí. Também não falaram se vai funcionar só no 14 Pro e Pro Max. Mas mostraram só no 14 Pro e Pro Max. Talvez no 14 normal e no 14 grandão, isso não funciona. Você só tem um motivo pra comprar esse iPhone novo. Se você grava muito vídeo com ele e usa estabilização. Esse negócio de telefone tá assim, gente. Tá assim. Todas as marcas quase me surpreendem. A Samsung, ela tem uma linha que tá evoluindo mais assim, que é uma coisa legal, Mas ainda não vale a pena comprar nem pelo caramba, que é muito frágil. É os telefones dobráveis, entendeu? Se eu pegar um telefone dobrável dele, se ele cair, quantidade de vezes que cai o meu aqui, não vai durar nada. E é caro pra caramba também. E mais uma vez, deixei nos comentários o que vocês acham que você vai comprar, não vai comprar. Vai fazer um escamba aí. Quem quiser fazer um escamba aí, eu tenho um 11 aí. Se quiser fazer um escamba aí no 12, no 13, no negocinho aí, que eu tenho que voltar a comer coisa. Aí a gente faz um escamba aí pra melhorar. Assim que a gente faz, entendeu? Probre, nunca compro da vez. Probre fica sempre com um modelinho velho. Falou, meu filho. Até o próximo vídeo. Fui. Até mais. Chupa! Tchau! Legenda Adriana Zanotto